São estes os temas em destaque nesta edição do Desporto na Estação Diária. Académicos e Sinfãs ponto a ponto na discussão da subida à 2ª Liga. Vizenses jogam em turismo e o líder recebe o Tocha. Tondela quer fechar ciclo de 4 derrotas consecutivas. Este domingo jogam em casa com o Desportivo das Aves. Divisão de Honra de Vizeu tem térmico na jornada deste fim de semana. O líder lusitano recebe o aflito Vizeu e Benfica. Vizeu 2001 começa este domingo em casa à fase de subida à 1ª Divisão de Futebol Femenino. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Na 2ª Divisão Nacional do Futebol, este fim de semana joga-se a 24ª Jornada. Sinfãs e Académico Vizeu continuam ponto a ponto a discutir a subida de divisão. Para já é o Sinfãs quem vai levando a melhor. Mas tem apenas 3 pontos de vantagem sobre o Académico Vizeu. Vizenses que este domingo vão ter um jogo de grau de dificuldade elevado na deslocação à turizense. Vencer permite ao Académico, qualquer que seja o resultado do Sinfãs-Tocha, discutir na próxima semana a liderança da Série Centro, já que os vizenses vão receber no Fonteu o Sinfãs. Este domingo, às 3 da tarde, o turizense Académico Vizeu vai ter relato direto e integral na Estação Diária. Na 2ª Liga Profissional, o Tondela joga este domingo de manhã com o Desportivo das Aves. Jogo no estádio João Cardoso com o Tondela à procura de voltar às vitórias e aos pontos. Tondelenses que vêm da sua pior série no campeonato, onde somam 4 derrotas nos últimos 4 jogos. O Tondela que perdeu na naval, depois em casa com o Blimenses, foi derrotado na Madeira pela União e consentiu novo deseiro na passada jornada em casa frente ao Feirense. O Aves é o adversário deste domingo de manhã. Está na 8ª posição com 46 pontos, mais 2 que o Tondela que é 13º. Tondela à Aves, domingo, às 11h15 com relato integral na Estação Diária. Na divisão de honra de Viseu, à derbi na jornada 23, o líder Lusitano Viluminos vai receber no campo dos Trambelos o Viseu e Benfica. Lusitano, motivado pela liderança conquistada na jornada passada, frente a um Viseu e Benfica que procura fugir aos últimos lugares e à descida de divisão. Isto porque a descida de 4 equipas dos nacionais vai obrigar a que deixam, no mínimo, 6 equipas da divisão de honra de Viseu. Jogos completos da jornada 23. Lusitano, Viseu e Benfica, Taroquense, Fornelos, Castro Dias, Sporting Amigo, Paivense, Moimento da Beira, Rezende Mangualdo, Sato Campia, Canas de Senhor em Sernacelho e Voslenças, Molelos. Os jogos são às 3h da tarde deste domingo. Ainda este domingo e também pelas 3h da tarde, o Viseu 2001 começa a sua participação no mini campeonato, que vai decidir quem serão as duas equipas que, entre as 6 em prova, que na próxima temporada vão jogar na 1ª Divisão Nacional de Futebol Feminino. É em casa, no Sintético do 1º de Maio, no Fontelo, que as Viseenses recebem o Friamundo. A primeira das adversárias das Viseenses venceu a Série A com apenas uma derrota e um empate em 14 jogos disputados e com 95 gols marcados, o que dá uma média superior a 6 gols por jogo. Nesta fase final, além do Viseu 2001 e do Friamundo, jogam as equipas do Ferreirense, 2ª classificada na Série do Viseu 2001, e ainda o Valadares Gaia, venceu os 10 jogos da Série B e sofreu apenas 2 gols. O A dos Francos venceu a Série D com vitórias nos 18 jogos disputados e 127 gols marcados, uma impressionante média de 7 gols por jogo, e o CAC da Pontinha, 2º classificado na Série D. Apenas as duas primeiras classificadas sobem à 1ª Divisão Nacional. E assim ficaram contadas as histórias mais importantes no desporto por agora. Já sabem que daqui a uma hora, estou de volta.